O que é o Turbo Tração Brasileiro? O que é a condição dele? É dele. 6,763 e 6,763. O bom nome dele! Ele vai para cima, vai para cima. 6,764. 7,7 metros, 4,4 metros, 201, 6,6 metros. 7,7 metros. 7,5 metros. 8,7 metros. O lado esquerdo, Ih, Rudon! Agora tu encarou alguém aí do seu tamanho! Maxwell Maxwell Maxwell, recordista na superforçarina do Serrano Olha o tempo do homem Ai, Rubão Cuidado Olha o tempo do Rubão, 6 e 6 Maxwell, 6 e 7 Cláudio Liga Vem pra final Vem pra final Tudo você, Renato E Leandro Silva Vem pra final também Triste Giovanni e Prisom Vem pra final É a Prisom E o Alexandre Todos os pilotos que estão na final Da Copa Sul Vem aqui pra fazer a final Agora Vem pra cá pra final Elizeu, Elizeu e Sandro Elizeu e Beno Vem pra final Original Fabiano Luiz de Paula E Cláudio Almeida Essa é a grande final Da Super Fortaleza Muita 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 Muita